Feliz aniversário meu amor, tudo vai dar certo meu amor Sorria sem pressa, acredite sem medo, que pra ser feliz não tem segredo Feliz aniversário meu amor, tudo vai dar certo meu amor Sorria sem pressa, acredite sem medo, que pra ser feliz não tem segredo Parabéns pra você, nessa data perdida Muitas felicidades, muitos anos perdida Parabéns pra você, nessa data perdida Muitas felicidades, muitos anos perdida Parabéns pra você, nessa data perdida Muitas felicidades, muitos anos perdida Parabéns pra você, nessa data perdida Muitas felicidades, muitos anos perdida Parabéns pra você, nessa data perdida Muitas felicidades, muitos anos perdida Muitas felicidades, muitos anos perdida Muitas felicidades, muitos anos perdidas Muitas felicidades, muitos anos perdida